Pai, bati o meu nome, amor, hoje vou levar esse casal Me mandou uma fala pra me avisar Deixei em pedaços do meu coração E pra matar a tristeza dessa mesa de paz Quero ter uma coisa, não me enviar Seu pecado só, ninguém mexe no chão Tá em baixo e o meu nome, amor, hoje vou levar esse casal Me mandou uma fala pra me avisar Deixei em pedaços do meu coração E pra matar a tristeza dessa mesa de paz Quero ter uma coisa, não me enviar De pegar o sol Me deixei em pedaços do meu coração